Entra na bag, os popes tolan na cabeça O cérebro voltado pra morrer, rapazes desonem O que é ter rejeito pra morrer, mamãe, bufila Onde é bufila, tu passa na ponta de cana Entra na bag, os popes tolan na cabeça Tudo o que tem de pé buda O cérebro voltado pra morrer, rapazes desonem Seve mamãe, bufila O que é ter rejeito pra morrer, mamãe, bufila Será na casa de espera O hoje é bufila, tá baixa na ponta de cana Será que nem gasto é tiré? O cérebro voltado pra morrer, rapazes desonem Seve mamãe, bufila O que é ter rejeito pra morrer, mamãe, bufila Será na casa de espera O hoje é bufila, tá baixa na ponta de cana Será que nem gasto é tiré? Tá porra nem me blame, nós tudo só já ouvi Pôr com mim, mantém que é fuzzy Que ele que me pode, conselhos é cho Nós tudo não dára, mas já bufila Meca tudo o que ouve Situação difícil, ganha em minha head Minhas decisões logo nem que tá fuzzy Logo na esquina, bloco, tá hot Situações, eu que estrito tá fuzzy Já foi minha boia, uma coisa que é fuzzy Na street tudo tá tendo consequência Que eu blico, pi no social media Também tá bem vira na evidência Show, boy, sou pra mó convivência Bumway, sai na casa, até pensa Nha boy, larga a street e boa renta Sou mal, eu que é street e tô ostenta Não faze melhor no job e não se próximo Que visão tem que parecer ótimo Street é prigo, nha nigga, é lógico E te acusas que tá vira tóxico Vé que de ousado, uma nigga já tá pra que é loto Niga já tá pra que é loto Só job e mais show, pra morrer na casa só pouco Vou entrar na beca Só tá chino, cunhas niga, gajo, parça, sou de peto Rã na cabeça, pedi panelonga tudo Niga já perdi respeto Tudo na claro, vergonha já se perdi no rosto Um vez era só dentro deca E se vodam o terlés e prepara Pra tudo no barulho, dispara o negueta Família que perdi na moda saltante Vida já acaba no instante Velho é franfígio, toma cuidado Vida é delicata em implante Niggas na esquina prontas pra atirar Com segurança tem que estar na peça Se que mundo vira no mês não fascina Não tem que limpar nosso mundo de novo Não só tá luta, não só tá working Mas a situação pra lhe também é fudido Que tem trabalho, escola é mais piora Ainda por isso não servir a bandir Niga acredita Tudo na entrada tem saída Pode mudar por vida Pega neguita, forma por família Entra na vercsa, de cały na cabeça Tudo o comenteiv Austérie O senhor é voltado pra morrer Rapaz é desonha, você vai me voá elá O catetreage, de couve 91, mami, Bufila, será na casa da espera O ôtchu é bufila, tá presente na ponta de cá Não será que nem gastá tirão? Vou entrar na vercsa, de sombra Oşekkür é fofal pra morrer Rapaz é desonha, você vai me voá elá O catetreage, de couve 91, mami, bufila, será na casa da espera O ôtchu é bufila, tá presente na ponta de cá Será que nem gastá tirão? O hardca é bufila, tá presente na ponta de cá Legenda Adriana Zanotto